O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao Noevo Debate. Durante os episódios gravados nesta temporada, vamos debater como tema central a intolerância. Esse assunto foi escolhido pelos pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência Organizacional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, devido à sua centralidade no cenário contemporâneo nacional. É urgente debater a intolerância em uma sociedade constituída de inúmeros caminhos e descaminhos, descontinuidades e casos nos quais a violência, nas suas mais diversas formas e faces, não cansa de oferecer novos exemplos. Ela atua tantas vezes direta, ou pior ainda, indiretamente, atenuando o caso de agressão tanto física quanto psicológica. Por isso, nós dedicaremos durante esses 10 episódios a tratar das diferentes facetas da intolerância dentro do âmbito social. O tema do nosso programa de hoje é justamente a intolerância associada à cor da pele. E para falar sobre esse assunto, eu recebo Juliana Cristina Teixeira, professora da Universidade Federal de São João del Rey e pesquisadora do NEOS, Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade da UFMG. Professora, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite. Professora, como é que a gente pode pensar que a intolerância, a cor da pele, está estruturada no Brasil? Porque a gente pode admitir que ela faz parte das nossas estruturas sociais, por razões históricas, enfim. Como é que a gente pode pensar esse assunto? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a própria palavra intolerância, ela já diz muito, né? Quando a gente está direcionando, não só no que se refere à cor da pele, mas a outros aspectos. No sentido, é uma palavra forte, né? No sentido de que, se eu preciso tolerar, eu estou falando de algo que ou eu percebo como muito diferente em relação a mim ou algo com o qual eu não comungo, né? Ou eu enxergo de uma forma que poderia ser depreciativa, ou seja, eu separo, né? Eu faço essa secção entre mim e entre você que eu preciso tolerar, né? Para eu chegar ao nível de tolerar, eu acho que já é um aspecto que é forte. E no que se refere à cor da pele, a gente está falando de um mecanismo, assim, engendrado historicamente, não só no nosso país, mas também em outros contextos. Mas, assim, falando especificamente do Brasil, né? A gente está falando de um país que foi colonizado por bases escravocratas e onde a gente, onde foi incutido o que a gente chama, inclusive, de racismo científico, né? A ciência que não é neutra, não é isenta de valores e é ideológica também, ela serviu a esses interesses colonialistas de poder ao afirmar a existência de raças humanas, no sentido de que não só haviam as raças, mas haviam também uma diferenciação entre essas raças, que há uma raça que seria melhor do que a outra raça. Nesse sentido, há uma instrumentalização do uso dessa noção para a questão colonialista, do interesse de escravizar um outro grupo. E aí é que vem a questão da cor da pele, por quê? Como eu vou justificar? Primeiro, eu preciso de uma característica denotativa dessa cor da pele que seja facilmente percebida pelas pessoas, né? Não foi o grupo sanguíneo, né? Acho que a questão um pouco que a gente diz é quais diferenças produziram diferenças em nossa sociedade. O meu grupo sanguíneo, o seu, isso não produziu diferença. Não foi uma diferença utilizada como justificadora de desigualdade, para a produção de desigualdades. A cor da pele foi. E não à toa, né? Porque quando a gente está falando de povos escravizados de origem africana, a gente está falando de um fenotipo específico em relação à cor da pele, né? Muito claramente demarcado em relação aos povos europeus. Isso é muito claro. Então, é uma utilização estratégica de uma característica que seria denotativa de raça e que seria denotativa, junto a essa questão de raça, a inferiorização dessas pessoas. No sentido de que não só seriam pessoas inferiores no que se refere a capacidades intelectuais, por isso estariam em serviços braçais e físicos, como também aspectos de moralidade, né? Que repercutem muito no modo como a gente enxerga o negro hoje na sociedade, como a gente se classifica e classifica aos outros em função da cor da pele. Então, a gente está falando de uma formação que foi sustentada também por N mecanismos de poder, associados também à questão de classe, ao próprio capital, né? Eu preciso utilizar determinados corpos, né? De uma maneira mais específica do que de outros, eu preciso justificar isso. Então, a gente tem uma associação da questão racial, do racismo e como foi engendrado a partir da cor da pele. O que é um aspecto que é complexo, porque se a gente está falando de intolerância em relação à cor da pele, eu acho que tem uma expressão historicamente utilizada no nosso país que é pessoas de cor. É como se o outro fosse a ausência de cor. Então, a gente está falando de intolerância à cor da pele, a gente está falando que a intolerância é uma cor da pele específica, né? Porque são sujeitos racializados, são sujeitos em relação aos quais a cor da pele importou para ser estratificada. Então, nesse sentido, é um aspecto que ele é complexo de discutir, porque eu não mudo a minha cor da pele, eu não mudo a sua cor da pele, né? Então, a gente está falando de um mecanismo que ele é, inclusive, não só como o outro me reconhece ou como o Estado me reconhece, mas como eu também me reconheço. Então, a gente está falando de aspectos potencialmente violentos em várias dimensões, né? Então, eu acho que é uma discussão que a gente tem feito, mas que ainda cabem muitos avanços necessários. Eu acho que é interessante, dentro da sua fala ali, essa questão de que é uma construção social, né? Exato. Não é biológico, né? Tem autores que colocam isso, né? Muito claramente, né? Sim. É uma construção social, de alguma forma. E também a forma como se observa, vamos dizer assim, como eu me identifico como tal, né? Exato. Tem, existem algumas pesquisas, né? Quando a gente pega aqueles censos, né? A gente vê que boa parte da população não se reconhece negra, por mais que, enfim, de alguma maneira ela seja isso, né? Como que essas questões são colocadas no Brasil? Sim. A gente trabalha com a noção de cor como construção social, exatamente, né? Como eu vou ver o outro a partir da sua cor e como eu vou me ver como algo socialmente construído. A gente aprende, acho que tem alguns experimentos que são até interessantes, né? Que colocam crianças, assim, para ver como eles enxergam bonecas que são brancas, bonecas que são negras. E já ali, mesmo a partir das primeiras socializações, né? Você incute muito esse aspecto da negritude relacionada à moralidade, relacionada ao comportamento, relacionada a questões intelectuais, relacionada à associação à criminalidade, no sentido da marginalidade associada ao crime, né? Então, você tem esses aspectos que são socialmente construídos e que são socialmente repassados na formação dos indivíduos, desde as nossas primeiras socializações, seja nas nossas famílias ou como também nas instituições escolares, educacionais ou religiosas, né? Enfim, quais são as possíveis instituições por quais a gente passa e se forma como sujeito, né? E aí, a questão da cor da pele, esse processo não é socialmente construído a significação dessa cor da pele, né? A ideia de branquitude, por exemplo, é uma ideia que foi construída de maneira positivada e a ideia de negritude, ela foi construída de maneira negativada. E o que a gente tenta desconstruir é essa própria relação dicotômica, esse polo, né? Como dois polos binários, né? Que seriam opostos entre si e que foram colocados como opostos, na verdade, né? Então, a gente tem aí a própria ligação a essa identidade que você falou. Como que eu lido com o meu corpo social, assim, como é que eu me vejo, né? Assim, os sujeitos, eles, pensando de uma maneira Foucaultiana, né? Eles se ligam a determinadas identidades, os indivíduos se ligam a determinadas identidades racializadas que eles reconhecem como sendo suas. Eu me identifico com aquela identidade que foi socialmente construída ou não me identifico, né? Então, nesse sentido, se você mencionou a respeito das pessoas que não se consideram negras, né? Enfim, que potencialmente seriam. A gente está falando de um processo que é histórico e é um processo de resistência à própria identidade racializada negra como negativa. Então, não é um processo que eu construo, de fato, do dia para a noite, né? É um processo de construção identitária que ele demanda uma série de ressignificações. A partir de si, a partir da sua própria imagem com o espelho, né? Assim, não só falando de cor de pele, mas, por exemplo, de feições, né? De traços fenotípicos que não sejam próximos do padrão eurocêntrico de beleza. Então, lidar com tudo isso, né? Até uma discussão que estava sendo feita em um artigo que a gente está discutindo no Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, né? Um artigo de dois autores sobre a questão da pedagogia decolonial, né? Que afirmava que é uma pedagogia que tenta desconstruir a visão que essa colônia, eurocentricamente, tentou passar para a gente a respeito das coisas. E a partir de nós mesmos. Então, essa relação com o corpo que ele é constituído de maneira negativada, ele é um processo que é violento psicologicamente, no sentido de que, inclusive crianças, né? Podem negar a si mesmas, no sentido, até uma frase que estava, né? Criar um nojo de si próprio e uma tentativa de se reconhecer a partir do outro. Então, a gente está falando de processos que eles são sociais, né? Em várias esferas, são organizacionais e institucionais também. Certo. E a própria questão da violência, né? Ela se coloca em vários níveis aí dentro dessa discussão, né? O professor acabou de falar do sentido psicológico, né? Que é a violência psicológica que, de alguma maneira, ela é naturalizada, né? A tal ponto de que, não, isso... Mas isso não é racismo, isso não é... O discurso que já está posto, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E também na questão física, né? Enfim, como... Em quantos níveis mais a gente pode pensar essa violência? Bom, eu acho que, primeiro, acho que a própria negação histórica de que somos racistas, que temos um sistema racista, já é em si uma violência. Certo. Porque é você negligenciar grupos que foram, historicamente, que tiveram seus direitos, a própria vida e liberdade, solapados por um aspecto que é a cor da pele. E aí a gente poderia pensar, porque a gente viveu há muito tempo com o mito da democracia racial. Muitas pessoas ainda acreditam que não somos racistas. Então, essa própria negação, ela já é em si, quando você tem, por exemplo, o índice de desigualdade racial muito claro. É o que a gente brinca até do teste do pescoço, né? Vamos começar a analisar as pessoas, como elas estão localizadas espacial e geograficamente nos espaços, né? Em espaços elitizados, em espaços não elitizados, até em relação às próprias condições de existência, né? As condições de existência distintas, elas estão estabelecidas a partir de critérios raciais, né? E aí, pensando sobre essa questão dos diversos níveis de violência, eu acho que a gente poderia pensar esses diversos níveis de violência de modo interrelacionado aos níveis de racismo. Por exemplo, a gente poderia falar do racismo estrutural, né? E sistêmico, que ele está dado numa sociedade, no caso, né? Na sociedade brasileira, que foi constituída a partir de base escravocrata. Nós vivemos mais, na história do Brasil, mais no regime de escravidão do que num contexto de uma liberdade forjada de sujeitos racializados, né? Então, a gente tem esses reflexos aí, que vão estar muito claros nas desigualdades socioeconômicas entre os grupos racializados de modos distintos. Então, o que é fruto desse passado histórico nosso, que é o racismo estrutural. E que muitos vão dizer o seguinte, olha, inclusive vão reconhecer a existência desse racismo estrutural e vão dizer, não preciso fazer tantas medidas para combater esse racismo, porque, historicamente, vai chegar um momento que os negros, então, vão atingir o seu espaço, enfim. E aí é como se eu tivesse que ficar esperando isso acontecer. E aí, enquanto isso, né, mas além do racismo estrutural, a gente tem o racismo interpessoal, nas relações interpessoais, que guardam muito essa questão da violência psicológica, né? E que pode também ter níveis de violência física, né? E que tem a ver com esse aspecto de como as pessoas se interrelacionam, como, né, das relações que eu assumo a partir dessa... de como a cor é socialmente construída, de como eu enxergo o outro a partir dessa cor. E, além disso, a gente tem o racismo institucionalizado, o racismo institucional. Esse racismo institucionalizado, inclusive, quando a gente fala do racismo do Estado, ele permite matar. É um racismo que deixa matar, na verdade. Quando a gente fala, por exemplo, de um racismo institucionalizado nos aparelhos repressivos do Estado, a gente está falando da convicção de que existem sujeitos e corpos racializados negros que vão ser mortos sem... Invariavelmente. Invariavelmente, né? Isso já é algo que a gente já tem como expectativa. Sim. E como realidade. Nesse momento, isso pode estar acontecendo aqui. E a gente banaliza. É uma banalização a partir do momento em que eu faço uma análise de que, olha, peraí, mas outras pessoas morrem também e morrem alvo de violência, né, que é um aspecto que é sistêmico, mas o que a gente está discutindo, especificamente dentro desse tema de cor de pele, é que há pessoas que morrem por serem negras, né, e há uma negação significativa disso, né, como se... Que tem a ver até com o próprio aspecto de segregação das próprias cidades. Eu vivo aqui na minha bolha, você vive na sua, e eu não me preocupo muito com o que está acontecendo aí, a não ser quando você, que está aí na sua bolha, sai daqui para me ameaçar, em relação ou a um bem material, ou a minha própria integridade física, ou a minha própria vida, né? E aí é que essa questão, que na verdade, ela precisa ser tratada de modo conjunto, sistêmico, né, de modo que a gente fala interseccional. Não dá para falar de cor da pele sem falar de classe, sem falar de gênero, etnia. E outros aspectos, e sexualidade, né, também. Se a gente falar, por exemplo, vamos pensar de homossexuais, se eu pensar a realidade e a violência com homossexuais, negros sofrem, né? A gente tem várias categorias que atravessam os indivíduos e as possibilidades de se tornarem corpos, né, alvos de violência, alvos legitimados e institucionalizados de violência. Sim. E, de certa forma, as pessoas não querem pensar nessa complexidade? Quando elas colocam uma opinião a respeito, ou quando a gente, enfim, vê uma... Enfim, alguém emitindo uma opinião sobre isso, né? As pessoas não pensam nessa complexidade? Ou ela é escondida de alguma maneira? O que a professora pensa sobre essa questão? Olha, não dá para a gente generalizar, né, assim, né, posicionamentos e posicionamentos. Mas o que acontece um pouco no geral é que, para a gente se sensibilizar, por exemplo, com aspectos que não nos dizem respeito, que não são do nosso lugar de fala, eu preciso fazer um deslocamento, né, que muitas vezes, nessa alteridade, que as pessoas muitas vezes não estão dispostas a... E isso é problemático, porque, assim, infelizmente, os espaços de poder são ocupados majoritariamente por essas pessoas que não foram afetadas pela cor socialmente construída, não são as pessoas de cor, né? Sim. E aí é difícil a gente fazer com que o sistema, ele se altere. Mas, assim, avanços significativos têm sido tratados, né, e a gente tem que pensar não só, acho que a grada quilomba, né, que trata dessas questões raciais, ela vai dizer que o racismo, ele é uma problemática branca, né, a gente precisa deslocar, fazer esse deslocamento de quem ocupa o espaço de poder. E a gente precisa também fazer com que essas pessoas racializadas como negras, historicamente, também ocupem esses espaços de poder. E também precisamos trabalhar não só nessa questão de fazer o deslocamento de quem está no outro lugar, essa sensibilização para o outro, como também o próprio aspecto de, eu vou falar de empoderamento, né, desses sujeitos racializados como negros, mas empoderamento não no sentido de que eu acredito que eu possa empoderar o outro, né, que a Joyce Bert, né, que é uma ativista aí do movimento, que ela vai dizer muito claramente, né, também não posso assumir esse local de que eu vou empoderar o negro, ele precisa, o poder precisa estar centrado nele mesmo para ele se empoderar, né, então eu não posso assumir essa posição de que eu vou lá, porque eu já estou dizendo que ele é inferior, que ele precisa da minha ajuda. Não é que não vamos, o próprio fato de a gente estar aqui numa entrevista falando sobre isso tem a ver com esse aspecto da sensibilização. Não só da sensibilização, mas talvez de fazer com que esses próprios indivíduos, né, tentem, infelizmente, lidar um pouco, né, com a maneira como as suas identidades foram trabalhadas de modo negativo para ressignificar, né, e valorizar-se a si mesmo. Perfeito. Professora, a gente já volta a essa questão, a gente vai fazer um intervalo e um novo debate. Ele retorna logo a seguir. Olá, o Noivo Debate está de volta. Dentro dessa série que tem como tema central a intolerância, tratamos hoje a respeito da intolerância associada à cor da pele. Eu converso com a professora Juliana Cristina Teixeira, da Universidade Federal de São João Del Rey e também pesquisadora do NELS, Núcleo de Estudos Organizacionais e Sociedade da UFMG. Bom, professora, a gente trabalhou, né, um pouco esse tema aí no bloco anterior. Eu gostaria de colocá-lo agora no mundo do trabalho. Como que a gente pode pensar as questões raciais, as questões de intolerância à cor da pele relacionadas ao mundo do trabalho? Bom, eu vou citar novamente a Joyce Bert, ela vai falar que há um silêncio corrosivo a partir disso no contexto do trabalho. E é onde, se a gente pensar numa sociedade onde as condições materiais de existência, elas estão intimamente relacionadas, diretamente relacionadas com as suas condições de existência, o trabalho, ele acaba assumindo, né, um aspecto muito importante, inclusive na definição identitária do próprio indivíduo, né. Eu brinco sempre, né, uma percepção que a gente pode ter quando a gente vai significar alguém, eu vou apresentar alguém, alguém vai dar uma entrevista para a TV, aparece embaixo o quê? O nome e a profissão, né, o que essa pessoa faz. Ou desempregada, se ela tiver desempregada. Então, o trabalho, ele é, num contexto capitalista, né, ele é o acesso à própria subsistência. E, nesse sentido, ele assume, ali eu tenho uma influência muito claramente colocada dessa discussão toda, desse contexto racial que a gente, né, que foi estabelecido. E, a partir disso, a gente vai ter influências no mercado de trabalho, do racismo estrutural, né, os negros, eles ocupam os postos mais precários de trabalho. Se a gente pensar na informalidade do trabalho no mercado informal, né, eles também são onde eles mais estão, né. A pobreza no Brasil, ela é majoritariamente negra. E, se a gente for fazer um recorte por gênero, majoritariamente negra e feminina, porque perpassa aí também não só o aspecto racial, racializado, mas também de gênero na divisão do trabalho, né, porque quando eu falo, por exemplo, da ocupação de postos de trabalho das mulheres negras, historicamente é diferente também da ocupação hegemônica do espaço de trabalho das mulheres brancas, ou das mulheres não negras, né. Então, nesse sentido, isso perpassa a própria estrutura do contexto de trabalho. E dentro das organizações, né, é muito claramente definido, a gente vê onde estão os negros nas organizações. Se a gente pensar em postos mais hierárquicos de trabalho, eles são minoria, né, e os dados comprovam isso muito claramente. Se a gente pensar em CEO, presidentes de empresas, isso a gente tem uma demarcação racial muito fortemente estabelecida, né. E, para além disso, quando a gente fala da questão do próprio racismo interpessoal, a influência desse racismo interpessoal no contexto de trabalho, não só na maneira como as pessoas vão ser tratadas dentro desses espaços, como também como elas devem se construir como corpo profissional, sabe, o corpo que vai ser lido como profissional. E aí eu vou citar um exemplo que tem a ver com a cor da pele, que está interligado nessa discussão racial, que é o cabelo, né. Há vários casos, né, de mulheres que são levadas a alisar o cabelo para serem lidas como corpo profissional e competente dentro do espaço de trabalho. E aí é uma violência organizacional nesse sentido, porque há deliberações explícitas, né, você vai precisar alisar o seu cabelo. E quando não explícitas, do modo como o próprio indivíduo, né, ele sabendo... Como eu vou, por exemplo, para o mercado de trabalho, né, eu vou me construir como mercadoria-trabalho e preciso ser vendável nesse mercado de trabalho. Então já existe também um padrão estético-hegemônico de como eu devo me vestir, de como deve estar o meu cabelo. Então isso está engendrado, inclusive, nas práticas minimamente, nas micropráticas cotidianas mesmo, né. E, além disso, quando a gente fala do racismo institucionalizado, a gente está falando da inclusão dessa intolerância de cor de pele até em muitas decisões institucionais, né, não só no que se refere a questões estatais ou governamentais ou do próprio racismo que mata, como eu disse, como também decisões de contratação de trabalho que levam em consideração a cor da pele. E aí ali é que eu acho que tem isso, que trata a questão do racismo como fenômeno, não só, né, que tem a sua pervasividade, ele está presente em todos os lugares e ele é difícil de trabalhar e por isso que a gente precisa falar sobre esse tema, porque muitas vezes as práticas, elas estão nos bastidores, elas estão implícitas, são veladas. Então, muitas pessoas não são escolhidas para os seus postos de trabalho por serem negras e isso não vai ser explicitado em momento nenhum. Então, por isso, eu preciso falar dessas práticas para que a gente comece a alterar essas estruturas e a gente precisa incomodar e a gente precisa provocar. A gente precisa provocar tensão, porque é uma ideia de não aceitar o status quo mesmo. Sim. A tese de doutorado da professora fala dessa questão do trabalho, né, voltada para as empregadas domésticas, né, o título é As Artes e Práticas Cotidianas de Viver, Cuidar, Resistir e Fazer das Empregadas Domésticas, né. Como que a professora chegou, né, no tema para trabalhar com as empregadas domésticas e de uma maneira geral, né, porque eu sei que, enfim, a tese é bem extensa, mas de maneira geral, como que você tratou desse tema em específico e quais seriam as conclusões que você tira dessa pesquisa? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, assim, pensando contextualmente, o que me permitiu falar sobre trabalho doméstico dentro de uma tese de doutorado em administração tem a ver com o próprio fato de haver dentro desse campo de estudos, né, uma perspectiva que a gente, mais ampliada e que entende que faz parte da preocupação da administração não só pensar as grandes empresas tradicionais, mas pensar, né, o que a gente trabalha no NELS, né, no grupo de pesquisa que eu faço parte e também há outros grupos de pesquisa e pesquisadores trabalhando nessa perspectiva, que a gente precisa se preocupar com as dimensões organizativas da vida social, né, e dentro da... no que se refere a essas dimensões organizativas da vida social, o trabalho doméstico, ele está inserido numa dessas possibilidades, né, a trabalhadora doméstica, ela é uma, né, ela trabalha, faz parte desse contexto, embora não dentro de organizações tradicionais, mas ela faz parte desse complexo organizativo da vida social. E eu já tinha uma inclinação muito, assim, muito clara a trabalhar com dentro de perspectivas não hegemônicas. E como surgiu a ideia do trabalho doméstico, né, foi numa conversa com o meu orientador de doutorado e que a gente, pensando nesses potenciais sujeitos de pesquisa, ele mencionou as empregadas domésticas. E aí eu tenho uma relação pessoal direta com isso, né, eu sou filha de empregada doméstica, minha mãe foi a famosa mãe solteira, né, entre aspas, a gente não diz pai solteiro, né, numa sociedade que muitos pais abandonam, afetiva e concretamente seus filhos. E minha mãe era a mãe solteira e, assim, a sua condição de existência foi propiciada e a minha também, né, enquanto ela esteve viva, a partir do trabalho doméstico. E naquele momento, como pesquisadora não, né, neutra, axologicamente, né, do lugar que falo, aquilo surgiu como minha possibilidade de pesquisa. Certo. E aí você encontrou as empregadas, fez, enfim, as mulheres que trabalham como domésticas, fez entrevista com elas. O que que, assim, de uma maneira sucinta a gente pode falar sobre esse trabalho no âmbito brasileiro? Bom, a gente está falando, aí vou voltar à questão da herança escravocrata, né, a gente está falando de trabalhadores, a antecessora da figura da empregada doméstica é a escrava doméstica, né, que eram as escravas que eram escolhidas para ficar dentro das residências. Enquanto escravas que eram escolhidas para ficar dentro das residências, né, apesar de serem mulheres que elas até gozavam do status, se é que a gente pode falar de status para escravos, né, para pessoas escravizadas, um pouco mais de status social em relação aos escravizados nas senzalas, porque, inclusive, elas se vestiam um pouco melhor, porque isso era denotativo do poderio da família, dentro de ideais burgueses de família, né. Mas, ao mesmo tempo, ela estava mais sujeita à própria violência de várias ordens, como a violência sexual, né, a gente, é preciso dizer que a miscigenação brasileira, ela é bastante fruto de violências sexuais dentro do contexto escravocrata, né, essas mulheres, elas eram servas sexuais, né, dos seus senhores. Então, nesse sentido, essa herança toda tem tudo a ver com, é importante, preciso retomar isso, porque tem a ver com o ideal que a gente criou do mito da empregada doméstica como subserviente, como completamente submissa, né, inclusive há relatos que vão dizer, ah, não se fazem mais empregadas como antigamente, né, porque você, historicamente, a gente vai rompendo um pouco com essa questão dessa submissão, a partir de alterações, assim, né, no próprio macro contexto do trabalho doméstico no Brasil, e aí a gente tem, assim, você pediu para pensar, né, sucintamente, assim, para falar sobre a questão do trabalho doméstico, a gente está falando de um trabalho que, apesar de ter as suas mudanças simbólicas ao longo do tempo, é um trabalho ainda hegemonicamente considerado, atribuído a mulheres negras, e não só a mulheres negras, mas periféricas no sentido, né, nesse sentido, e é um trabalho, muitas vezes, que é, se a gente for pensar na sociologia das profissões, né, né, é um trabalho que ele é deslegitimado porque ele não parte de uma educação formal, né, então você tem uma deslegitimação que ela, inclusive, é muito simbolizada a partir da própria resistência que se teve em relação à PEC das domésticas, né, você, por exemplo, é um, assim, é quase absurdo a gente pensar que há pouco tempo atrás regulamentou-se a jornada de trabalho dessas mulheres. Sim, pouquíssimo tempo. É, então a gente está falando, assim, não só de mudanças legislativas que precisam acontecer, mas mudanças mesmo em relação ao imaginário social que se tem sobre essas mulheres, assim, e modificações necessárias ainda nas suas condições concretas de resistência. O que a gente tem hoje como cenário é um crescimento das diaristas, né, de relações mais autônomos de trabalho, mas também muito precárias, no sentido de que muitas estão desprotegidas, né, de regimes de previdência, todos os dias estão fazendo um trabalho muito mais pesado ergonomicamente, porque é uma faxina todos os dias, e a gente vai negligenciando um pouco isso, né, porque a gente perde um pouco essas discussões, porque muitas vezes a gente centra apenas em discutir o trabalho, né, que está formalizado dentro de organizações tradicionais. Sim, ele continua marginal, vamos dizer assim, a toda essa questão. Eu percebi que a professora também se posiciona muito no texto, né, e acho que seria interessante, assim, talvez o seu relato de, é porque, digamos, é incomum, né, dentro de uma tese, enfim, de um trabalho científico que você tenha esse posicionamento. Por que ele é tão importante para você? É importante, tem a ver com a própria concepção que se tem a respeito da ciência, né. A ciência, ela é um campo de saber-poder. Enquanto o campo de saber-poder, para se legitimar enquanto produtora de conhecimento, né, a gente parte muito, hegemonicamente, ela parte de concepções positivistas de ciência, né, que vão partir do estabelecimento de leis universais, de funcionamento, e vão estar muito atreladas a uma concepção de que, para uma pesquisa e um conhecimento ser válido, eles precisam ser muito objetivos, né. Mas a gente costuma dizer que, mesmo uma pesquisa quantitativa, né, de bases positivistas, um questionário que eu aplico, ele foi construído por quem? Por um indivíduo, por um sujeito dotado de subjetividades, né, a partir de suas localizações específicas. Então, esse se localizar na pesquisa, ele é importante para mim, porque eu trabalho dentro dessa perspectiva da não neutralidade exológica da ciência, né, a ciência, e a ciência historicamente, como também já disse aqui, ela não é neutra, não é livre, não isenta de valores, ela serve a interesses de poder, né. Então, além disso, o outro aspecto que é importante me colocar, e não me colocar como uma pesquisadora desinteressada, é porque o saber, ele também é político, né. Então, as minhas pesquisas, elas não são só acadêmicas, quando a gente vai, elas são políticas também, né, elas são bem aspectos políticos. A gente costuma ter uma visão muito restrita da política, né, como sendo aquilo que está lá em Brasília, enfim. Os nossos atos são políticos, o nosso corpo é político, né. O modo como eu me visto socialmente é político, o meu cabelo é político, né. Então, e a minha escrita é política também. Com certeza. Professora, como que a gente pode pensar, então, assim, eu sei que dentro de tudo, de tudo que a gente tratou, do seu discurso está colocado isso, mas como que a gente pode pensar estratégias para vencer essa intolerância que a gente está tratando hoje? Olha, a gente precisa causar incômodo, é o que eu falei, né. A gente precisa provocar e provocar as estruturas. E aí são mudanças que perpassam, não só individuais, interpessoais, mas eu preciso alterar as estruturas de poder que legitimam essa racialização dos corpos, né, de modo negativado, que legitimam a intolerância. Porque acho que quando a gente, por mais que a gente discuta se as estruturas, elas não são alteradas, né, se, por exemplo, eu não crio garantias fundamentais, legais, para que se efetive a igualdade, né, aquela igualdade substancial entre os indivíduos, a gente não vai conseguir alterar. E eu preciso falar sobre esse assunto. Eu já fui acusada por um aluno em sala de aula de, por eu estar falando de racismo, de estar incentivando a prática do racismo, assim, para a gente perceber como é que há uma resistência, porque eu estou pedindo que essas pessoas, elas saiam da sua zona de conforto. Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto, que eu acho que é bem dentro de uma ideia que tem a ver com o próprio sentido, aquilo que deu origem, o princípio que deu origem ao Estado, sabe, que é da alienação, assim. Eu preciso abrir mão dos meus direitos individuais, muitas vezes, em favor, a favor dos interesses coletivos, dos direitos coletivos. Então eu acho que é. E a gente precisa falar sobre o assunto, né. Perfeito. Muito obrigado pela presença da professora hoje aqui no Noivo Debate. Obrigado por romper as resistências, ou procurar romper as resistências. Obrigado pelas ideias que a professora trouxe hoje para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Perfeito. Bom, o nosso tempo de hoje se esgotou, mas você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site nuevo.org.br. Lembrando que o Noivo Debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Federal, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da UFPR TV está no nosso site tv.ufpr.br. Lá você pode assistir esse e outros programas. Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto